Na Semana das Crianças teve comemoração na Fundação Otacílio Gama e em um campo de estágio dos alunos da faculdade. Nós fomos conferir. As crianças que estão internadas no Hospital Infantil Rodrigues de Aguiar tiveram uma manhã diferente esta semana. Uma programação especial foi preparada para comemorar o Dia das Crianças e inaugurar a brinquedoteca do hospital. A criança quando ela é bem assistida, no lazer, isso aumenta a sua imunidade e a consequência maior é a sua alta, mas rápida. O período de internação é bem mais curto com tudo isso. Este é um dos campos de estágio dos alunos do sexto período de enfermagem e partiu deles a ideia de montar um espaço onde os pequenos pacientes pudessem brincar. É um espaço terapêutico onde a criança, a partir do envolvimento com outras crianças, se relaciona melhor, tendo um contexto social dentro da própria inserção do que é a saúde e doença para ela, naquela realidade em que ela vivencia. E ela constrói, ela sai um pouco do vivenciar o hospital, da rotina de uma medicação, da rotina do passar a visita do médico, do enfermeiro. E aqui tem esse elo de ligação com a comunicação interpessoal com a criança, conjuntamente com as suas mães, sendo a unidade terapêutica de cuidados. E olha a gente bonita nessa festa! Está sendo um prazer enorme. Inclusive, eu estava até comentando com os colegas que a gente tinha que fazer algo que dissesse assim, o hospital não tinha brinquedoteca. E com o nosso empenho, a união da turma do sexto período de enfermagem lá da Faculdade de Ciências Métricas, a gente poder proporcionar essa brinquedoteca que eles não tinham. Então, está sendo maravilhoso a gente poder sair daqui e terminar o curso, mas deixar esse legado aqui maravilhoso para eles. É um grande prazer. Já na Fundação Otacílio Gama, os atletas também aproveitaram as comemorações do Dia das Crianças. Todo ano a gente tenta realizar sempre com essa diversão, com essa variedade de brincadeiras, unindo todos os esportes que acontecem com o balé, judô, futebol de campo, futsal. Então, assim, é muita criança, temos até fora da idade, mas que fazem parte da fundação, então para a gente é uma satisfação. Mini-torneios, brincadeiras, quebra-panela e muita diversão. Pais, mães e familiares também compareceram para prestigiar a primeira apresentação das meninas do balé. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de sacarandá, uma vez xingolelê, outra vez xingolalá. O Dia das Crianças é um dia para se festejar, para se brincar, para se divertir. E a Fundação Atacilio Gama tem isso dentro dela. Aqui é um lugar que elas esquecem os problemas que elas têm em casa e que elas podem liberar toda a alegria delas. Então, a Fundação Atacilio Gama tem a obrigação moral de fazer esse evento, de trazer essas crianças, de trazer os pais delas para que elas possam se divertir. A Fundação Atacilio Gama tem como base a alegria, os sonhos e o futuro melhor para elas.